Música Começou na semana passada o curso sobre diversidade e pluralidade no parlamento. De acordo com Miguel Guzmão, chefe da sessão pedagógica da Escola do Legislativo, o objetivo do curso é promover uma reflexão sobre a relevância e necessidade de serem respeitadas as pluralidades sociais. O curso de diversidade e pluralidade no parlamento é um curso que é resultado até da demanda de servidores que assistiram o curso que a gente ofereceu no primeiro semestre com a metade da carga horária deste e pediu um curso que tivesse mais aprofundamento teórico. Então nesse sentido a gente está conseguindo, a Escola do Legislativo está conseguindo oferecer esse curso com a professora Catiane Almeida, que justamente resgata o arcabouço teórico da antropologia no sentido de melhor assistir os assessores parlamentares tanto na redação de documentos legislativos como também no assessoramento, orientação de discursos e coisas no gênero das suas parlamentares.